No ar, no ar, TV mais Pentecostes, TV Vez do Povo, agora vai virar TV Vez do Povo aqui, Danuzio L'Orel, passando aqui para dar os últimos informações, a live do Danuzio L'Orel, boa noite, mas boa noite Pentecostes, para dar os últimos informações, para a gente poder interagir, para a gente caminhar, para a gente fazer uma análise crítica da situação em que se encontra a nossa cidade, dar uma boa noite a todos vocês aqui, Danuzio, boa noite, mas boa noite mesmo, fazendo essa live para a gente poder conversar e caminhar, sugestão, criticar, fazer uma análise crítica da situação em que nós vivemos aqui, Danuzio, seu amigo Danuzio L'Orel, professor, sou Danuzio L'Orel e a gente está aqui na rede social, certo? Nós estamos no YouTube com a TV mais Pentecostes, nós temos também aqui Danuzio Almeida, que é o L'Orel de Pentecostes, que a gente vai estar já encaminhando, aproximando de outros amigos que a gente fez durante a vida da gente, durante a nossa caminhada, os amigos aí que a gente fez em Fortaleza, amizade já, conversando com eles para um futuro, aí a gente poder fazer um trabalho diferenciado aqui no estado do Ceará. Sou Danuzio L'Orel de Pentecostes, todo mundo já me conhece, então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa cidade, da situação que a nossa cidade está passando, cidade de Pentecostes, e caminhar algumas propostas, alguns projetos para os gestores, né? Os gestores da nossa cidade, né? Então, nós estamos vivendo agora no isolamento, isolamento social rígido, né? Saindo do lockdown, e hoje nós passamos isolamento social rígido, né? Muita gente perguntando se está funcionando o Banco do Brasil, me deu, quero pedir desculpa aqui. Quero pedir desculpa, porque hoje eu não fui até para ver se está funcionando o Banco do Brasil, o Bradesco de Pentecostes, o Banco do Brasil, ainda não sei, mas depois vou dar uma resposta para vocês, tá? Boa noite, mas boa noite mesmo. Lembrando que as lojas não estão funcionando, as lojas, né? No mercado está funcionando o serviço de banco, mas é só aquele serviço de pagamento. Eu acho que está funcionando o banco, está funcionando a Casa Lotérica, que eu vi que a Casa Lotérica em Pentecostes está funcionando. Tá? E hoje eu vi um movimento também em frente à prefeitura, né? Aqui na rede social, vi um movimento aí da prefeitura, algumas pessoas, comerciantes, empreendedores, pessoas que querem abrir, certo? Os empreendedores de Pentecostes querendo abrir, porém a prefeitura não cedeu, parece que ainda está para negociar, né? Para poder se abrir ou fechar. Então, essa live do Danuso, então, nós estamos aqui para nós darmos a nossa contribuição, darmos a mão, puxar a orelha desses políticos aqui da nossa cidade de Pentecostes. Hoje mesmo, hoje era dia de sessão, né? Hoje esperei a sessão da Câmara Municipal de Pentecostes, não sei o que aconteceu, que não fizeram hoje um dia muito importante, né? Dia Internacional das Mulheres, aproveitar o momento para parabenizar todas as mulheres de Pentecostes, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, todas as mulheres guerreiras, corajosas, fantásticas, mulheres, certo? Que contribuem para o desenvolvimento da nossa nação, do nosso Brasil, do nosso Ceará, do nosso Pentecostes. Tá bom? Também estou lembrando aí a questão do Lula, né? O Lula, agora deixando um pouco de Pentecostes, e Lula foi absorvido aí lá, né? Pelo Fachin, né? Ministro Fachin, então o Lula já pode ser, já pode sair candidato, né? Muita gente aí compartilhando Lula inocente, Lula 2022 para derrotar o bolsonarismo, né? Estamos juntos, com certeza, Danuzio também está junto para derrotar o bolsonarismo junto aí com o Lula, com certeza. Lula é o cara, é o cara, né? Como disse o presidente dos Estados Unidos, né? Lula será muito importante a criatura do Lula. E nós estaremos junto com o Lula aí nessa luta, né? Vocês sabem, a gente pode disputar aí futuramente uma vaga para deputado estadual ou federal. Eu sou do Partido Verde, a gente está costurando aí como é que vai ficar, né? Voltando aqui para Pentecostes, pessoal. Câmara Municipal não se reuniu, não se reuniu, isso que aconteceu. Acho que foi um problema técnico, acho que foi um problema de internet, né? Câmara Municipal, que todo ano tem o seu dinheiro para manutenção, entendeu? Então, hoje não houve Câmara Municipal. Então, quero parabenizar a Câmara Municipal de Paracuru. Hoje, inclusive, dei uma olhada através do site Mídia, né? Mídia lá de Paracuru, em que os vereadores estão propondo ao prefeito, né? Prefeito Beirinho, parece o prefeito de Paracuru, está... A Câmara Municipal está encaminhando o auxílio emergencial, aí, mais de mil auxílios emergencial, né? O cheado pela Prefeitura, né? O cheado pela Prefeitura Municipal de Paracuru, né? Mais de mil auxílios emergencial nesse momento que muita gente de Paracuru passando por necessidade, né, pessoal? Também a questão da cesta básica. A Prefeitura tem que dar também cesta básica para os trabalhadores, para as pessoas aí que estão sem trabalhar, né? Isso, pessoal. Então, lá também foi discutido. E ele seria tão bom se a nossa Câmara Municipal fosse uma Câmara atuante, porém, é uma Câmara mentirosa, de fachada, do mesmo grupo, da mesma tendência política do prefeito. Quem manda é o prefeito. Câmara Municipal de Pentecostes não resolve nada, não soluciona nada. E o que eu tenho que dizer para vocês? Que vocês têm que lutar muito, meu povo. Nós temos que lutar muito. Vocês têm que lutar muito. Eu vi barbeiros numa live. Barbeiros, barbeiros reivindicando para abrir aqui em Pentecostes. Até eu proponho aos barbeiros, façam uma associação e processem a Prefeitura, tá bom? Senhores barbeiros de Pentecostes, façam uma associação e processem a Prefeitura, porque a Prefeitura está impedindo de você trabalhar. Mas, por favor, senhores barbeiros, vocês têm que entender que tem a questão da pandemia, né? Isso é sério, a questão da pandemia. Use máscara, álcool gel, é importante manter o distanciamento social. Tá aí, Pentecostes, tá aí no quarto lugar aqui no estado de Ceará, quarto município, que tem a variante do Amazonas, né? A variante do vírus que foi encontrado lá no Amazonas, né? Isso dá uma boa noite a todos. Rafael Levi, mandando aí, dizendo aí, cuida da luz, Lulalá, Lulalá 13, 13, né? Isso, mandou alô para o Leandro Silva Brasiliense, o Brasiliense, o Francisco e a Telminha também estão por aqui, o César Nilda, alô César Nilda aí, na 15 de novembro, César Nilda, César Anilda, Fabrício Olegaro, Lula Livre, né? Hoje foi o Lula Livre, né? Com certeza, Fabrício Olegaro, ele lá de Fortaleza, eu acho que esse problema que está tendo hoje fosse o Lulalá, o Lula lá, o Lula como presidente não estava desse jeito. Com certeza, o Lula estava encaminhando as políticas públicas para os mais pobres, para os mais carentes, para as pessoas que não têm condições, é isso? Com certeza, Fabrício, mandou um abraço para o meu primo Fabrício, que está em Fortaleza e está participando da nossa live. Muito bom estar com vocês, Rafael, eu pedi às pessoas que estão aqui na nossa live que compartilhem, eu estou na live aqui, essa aqui é a live da Nuz Almeida, depois eu vou para a página da Nuz Laurel, eu vou para a outra página da TV+, e também estou no YouTube, né? Ainda estou fazendo os testes aqui para ver se eu gravo mesmo, é no YouTube, que é onde estou muito bom a trabalhar com o YouTube, né? Lá no YouTube é da Nuz Laurel, procure no canal, lá tem mais de mil vídeos do Danuz Laurel, tá bom? Então, lembrando, né? Voltando aqui para Pentecostes, aí está aí, né? Barbeiro querendo voltar a funcionar, foram lá pedir ao prefeito, hoje eu vi aí na rede social, os barbeiros pedindo para trabalhar, né? Então, a gente está encaminhando os barbeiros, rapaz, se organizem, cada entidade aqui do Pentecostes tem que fazer uma associação, uma associação de comerciantes, uma associação dos feirantes que não tem, o pessoal fica esperando pela boa vontade do prefeito, olha, meus amigos, está pensando que o prefeito vai ajudar vocês? Não vai ajudar não, vai ajudar aquelas pessoas que votaram nele, que apertaram o 12, né? Então, ele vai ajudar as pessoas que estão com ele, não vai dar qualquer pessoa ali um box daquele ali do Mercado Público de Pentecostes não, né? A gente vê que o banheiro lá do Mercado Público de Pentecostes já funciona, né? Fiz alguns vídeos, já está aí, o Mercado Público funciona, mas o banheiro do mercado funciona, o novo espaço lá do mercado, o banheiro já tem, porém não funciona os boxes, mas, enquanto isso, agora, mas a pandemia veio lockdown e acabou de vez com as vendas, é isso que ele está querendo, por que que agora, nesse momento, agora que ele está querendo? Agora o golpe está aí, cai quem quer, vocês caem porque querem, mas vocês são culpados, vocês apertaram o 12, o Maurício dos Feirantes apertaram o 12, então, vocês têm que ser organizados, tu acha que o prefeito vai dar de graça um box, tá bom? Então, gente, eu vou estar colocando um vídeo aí, na época que todo mundo sabe que o meu sonho aqui em Pentecostes era ser prefeito de Pentecostes, é ser prefeito de Pentecostes, é nosso sonho ser prefeito, então, uma das propostas nossas era criar, nesse momento de pandemia, o auxílio emergencial, por onde? Por onde é que eu vou tirar o dinheiro, né? Como nós vamos fazer isso? Através da taxa de alienação pública, cada pessoa aqui de Pentecostes que tem uma casa, paga R$10, outros pagam R$20, outros pagam R$30, R$50, aqueles grandes comerciantes, os comerciantes aqui, pagam R$200, então, esse dinheiro da taxa de alienação pública não ia mais para o bolso da secretária de finanças, né? Para a Clemildo, não, ia agora para o bolso do povo e criar ali mais de mil auxílio emergencial, e também cesta básica para as pessoas que, das bancas, né? Que não estão mais trabalhando nas bancas, não é isso? Também, lembrando as mãezinhas de alunos, né? A escola já começou, né? Todo mundo estudando em casa. Oi, meu filho! Meu filho está aqui, pessoal. O que foi, filho? Oi, mamãe! Meu filho está aqui, acordou agora, pessoal. O que foi? Calma, filho. Acordou agora. Calma, calma, família. Então, gente, lembrando que a cesta básica, lembrando que tem a questão da cesta básica, a cesta básica dos meninos, dos alunos que estão em casa, que a Prefeitura tem que caminhar, né? Isso? Tá certo? Então, está chegando aqui o Fabrício, tem gente que não entende, né? Boa noite, a Terezinha Andrade, a Terezinha Quintela, uma alô para a família Quintela, alô família Quintela, que está nos escutando em Fortaleza, ou está aqui em Pentecoste, né? Então, a Terezinha Quintela, toda a família Quintela, em Pentecoste, em Fortaleza, essa família aqui, família presente, família, tem o maior respeito, maior consideração, Terezinha Quintela, a nossa vaqueira, rainha da vaquejada, gosta de ir para a fazenda, Terezinha, gosta de ir para a fazenda, esperança, a Gessiane Saldani na pedeira, dizendo, falando sobre Lula, Lula 2022, eu recebi essa notícia, eu estou muito feliz, estou muito feliz, por ser eleitor também de Lula, não voto Ciro Gomes, não voto Ciro Gomes, porque eu vejo que o Ciro Gomes foi covarde, naquele momento, que nós estávamos enfrentando aqui o fascismo, e Bolsonaro, Ciro Gomes nos abandonou, e foi para onde, gente? Para Paris, por isso, eu vejo que o Ciro Gomes é um covarde, deixar a gente sozinho aqui, nos abandonou, e foi para Paris, e agora, está querendo puxar o tapete do PT, do PT do Lula, na verdade, do PT de Lula, lembrando que o PT do Lula, é totalmente diferente do PT aqui, de Pentecostes, o PT de Pentecostes, é o PT Tucano, que já veio Tucanado, que eu conhecia o PT diferente aqui, o PT de Pentecostes é diferente, agora o PT de Pentecostes Tucano, então, lembrando todos vocês, que é importante, as mãezinhas, as mãezinhas dos alunos aqui de Pentecostes, está cobrando também, a cesta de alimento dos alunos, a merenda escolar dos alunos, lembrando que ela está com mais de um mês, que nós fazemos atividade com nossos filhos, né, Fabrício, Olegário, Fabrício Almeida, um abraço, até amanhã, Fabrício, a Terezinha está em Fortaleza, Francisco Silva, boa noite, Francisco Silva, boa noite mesmo a todos vocês, então, gente, essa é a live da Nuso Almeida, lembrando que esse vídeo aqui, vou abaixar e vou colocar no YouTube, tá, estou vindo agora, para dar a minha voz, a minha contribuição, certo, enquanto agente político, agente de oposição ao prefeito de Pentecostes, aos vereadores que estão no poder em Pentecostes, lembrando que eu sou oposição, entendeu, então, estou dando a minha contribuição, e cobrando deles, cobrando, pedindo, que é, a questão do auxílio emergencial, sexta básica, para os trabalhadores, que estão trabalhando em Pentecostes, sexta básica, e, o, a merenda escolar dos alunos, tá bom, para as mãezinhas, já está aí, ligada, então, lembrando, que em Pentecostes, abriu hoje, o movimento foi grande, aglomeração para todo lado, lembrando, aglomeração, não vi fiscalização, Pentecostes não tem fiscalização, né, lembrando que, o importante é ter vacina, não vi, nenhum vereador discutindo, falando sobre, propondo, que o prefeito, faça, faça parte de consórcio, se ligue a outro grupo de prefeitos, né, como Curu, São Gonçalo, Calcaia, fizeram um consórcio, para comprar a vacina, porque que, Pentecostes não faz um consórcio, junto com a Punhares, com o General, tem Gessooca, e essas regiões aqui, do Vale, Itapajé, Uruburetama, Tururu, para fazer um consórcio, para poder, certo, comprar a vacina, não, gente, é porque, o prefeito de Pentecostes, alguns prefeitos dos municípios, espera carona, espera, a, a, o governo federal mandar, espera, a, a Secretaria Estadual, não, eles não tem, coragem, de comprar vacina, Secretaria de Saúde de Pentecostes, e eu nem sei quem é, essa Secretaria de Saúde, essa Secretaria de Saúde, porque, o seguinte, as pessoas que iam ser, meu Secretário de Saúde, seria, Secretário de, seria uma pessoa daqui mesmo, meu Secretário de Saúde, seria, pessoas de Pentecostes, pessoas já, com, com conhecimento, que conheça, o povo de Pentecostes, que conheça, a, a situação, que nós vivemos, conheça o esgoto, porque esgoto, é saúde, então, o que aconteceu? o prefeito de Pentecostes, nomeou uma forasteira, entendeu? Você acha que essa forasteira, está compromissada com o Pentecostes? Está não, está preocupada, só com 7.200, que vai ganhar, os 7.000, a Secretaria de Saúde, aqui de Pentecostes, era importante, bom, a gente investigar, quem foi, que mandou essa Secretária de Saúde, para cá, como foi, porque, o prefeito, de, prefeito Bosco, nomeia, uma Secretária de Saúde, que o povo de Pentecostes, não conhece, que o próprio grupo deles, não conhece, o próprio grupo, o próprio grupo, que vem, aí vem trabalhando com ele, vem trabalhando no elegeiro, ajudou ele a eleger, o próprio grupo, não conhece a Secretária de Saúde, então, entendeu, é importante o povo de Pentecostes, ficar sabendo, ficar ligado, quem é essa Secretária de Saúde, isso aí, tem politicais por trás, povo de Pentecostes, e nós vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, nessa Secretária de Saúde, porque, não é nada que o preconceito, que é de fora, não, que eu acho, que, já que ela, 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 ela quer ser a Secretária, porque que na época da campanha, não estava, ajudando o prefeito, fazendo vídeo, discutindo o projeto do prefeito de Pentecostes, então, de repente, o prefeito, entra no meio de janeiro, e nomeia essa Secretária de Saúde, aqui, em Pentecostes, algumas coisas, algumas coisas por trás, tem, algumas coisas, interesse, tem, lembrando que, a Secretaria de Saúde, de Pentecostes, se mantém no mesmo prédio, quanto isso, o Padre Moreira, continua no mesmo, no mesmo situação, o verdadeiro, é, abadono, o verdadeiro, é, é, lá, abandonado, não, 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 não tem uma valorização, não, o prédio público, é, o antigo Padre Moreira, CVT, tá bom, então, vamos aqui, para a participação, aqui, do César Nildo, boa noite, amigo Danuso, eu acho muito errado, muita gente, trabalhando na Paquetá, claro que tem aglomeração, dentro da fábrica, e numa feira, não pode trabalhar, por que, porque vai ter aglomeração, que só é uma, cinco horas, só de feira, não, meu amigo, é porque é o seguinte, esse governo, do prefeito Pentecostes, é governo dos ricos, é governo para rico ver, é governo dos empresários, quem sustenta o governo, do bolso, é o governo dos empresários, então, eles não estão preocupados, com a saúde do povo, então, exatamente, essa questão, que o César Nildo levanta, muita gente reclamando, parece que deu mais de 50 pessoas, na UPA, da faca, fazendo, fazendo exame, hoje, parece que eu vi algumas fotos, nas redes sociais, a gente que, que a gente está, na rede social, no Instagram, no Facebook, a gente vê, essas imagens aí, principalmente, no Pentecoste meme, mandar um alô, para o Pentecoste meme, alô, Pentecoste meme, então, é uma reflexão, muito importante, por que, na fábrica, tem, o pessoal está trabalhando, né, que tem muita aglomeração, e por que, na, 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 não tem feira, né, é muita, muita reflexão, é muita, é, questão, a questão é do Zico, né, a questão lá, quem manda é o capital, né, o governo do Zico, tá, boa noite, mas boa noite mesmo, então, hoje, a nossa live aqui, a gente está comentando, sobre as principais propostas, as principais ideias da gente, para a nossa cidade, de Pentecoste, né, numa situação que nós vivemos, lembrando que nós fomos, é, candidato, né, a prefeita de Pentecoste, e nós lançamos o auxílio emergencial, né, dizendo que ia fazer o auxílio emergencial, que pena, que a gente, é, teve, tivemos boa vontade, né, de chegar lá, mandar um abraço, ao Tuíde Jesus, que nos ajudou, nos contribuiu bastante, né, 2020, um alô para a Aninha, né, do seu Nanã, do Finado Nanã, Aninha, que é música, artista, que deu uma grande contribuição, e foi, ficou comigo até o fim, né, ficou, é, muito bom trabalhar com a Aninha, com o Tuíde Jesus, com, com os companheiros aqui, que estiveram com a gente, né, até o fim, foi muito bom, certo, trabalhar com vocês. Então, queremos dizer que nós não desistimos de Pentecoste, então, a nossa proposta, não vamos desistir de Pentecoste, estamos aqui para, dar voz e vez ao povo de Pentecoste, tá bom, então, que se crie um auxílio emergencial, seja a base para os trabalhadores, e a merenda escolar, tá, para o povo, Júnior Moral, um alô para o, Júnior Moral, Alan Delcio, boa noite Alan Delcio, boa noite mesmo a Paula, boa noite a todos vocês, lembrando que nós estamos aqui, para dar essa contribuição, pedir a todos vocês que compartilhem, compartilhem a nossa live, tá bom, compartilhem, compartilhem, compartilhem Pentecoste, tá, então, obrigado a todos vocês, tá, então, a gente está da nossa contribuição, de dizer para vocês, nós não desistimos, eu não desisti de Pentecoste, vamos continuar a pensar, numa cidade melhor, e cobrar, certo, hoje, a gente viu que a Câmara Municipal, não funcionou, né, não sei o que aconteceu, né, feliz dia das mulheres, para todas, todas as mulheres do Pentecoste, tá bom, o Alan Delcio, manda alô para os vigilantes do PCN, alô vigilantes do PCN, toda a galera aí, vigilantes do PCN, tá bom, boa noite, mas boa noite mesmo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, então, lembrando, a importância da sexta base, dos nossos alunos, os alunos já estão estudando, e, importância, já ficar cobrando, atenção mãezinhas de alunos, cobre já aí, do seu diretor, cobre já do seu professor, a merenda escolar, tá bom, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se cuide, hein, fique em casa, use álcool em gel, mantenha o distanciamento social, até o próximo vídeo, se Deus quiser, compartilhe, Danuzio Laurel, Pentecoste, vez do povo, até o próximo vídeo, valeu Pentecoste!